Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Eu recebi um pedido e hoje vamos testar o PC Tools Fretfire. Esta é a última versão 4.7.0.53. Eu já fiz a instalação prévia do software, foram mantidas as configurações padrão e, como sempre, nada foi alterado. As principais melhorias desta nova versão são as seguintes, segundo o fabricante do software. Melhora na detecção em sistemas operacionais 64 bits. O Fretfire oferece uma integração mais robusta. Há também uma atualização de drivers. Também há uma atualização dos arquivos de linguagem e um conserto de vários bugs do software. O Fretfire é um software baseado em HIPs, ou seja, ele atua como um detector de invasões do computador. Vou atualizar a base de dados agora do Fretfire. A base de dados está atualizada. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Observem que a máquina não conta com a proteção de nenhum antivírus. Estes dois serviços aqui pertencem ao Fretfire. em torno de 8 MB de memória RAM. Tenho aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Este foi detectado pelo Fretfire. Risco elevado. Este programa está tentando manipular, modificar ou adulterar outro programa que está sendo executado atualmente em seu computador. Vamos, então, eliminar este processo. Ok. Ok. Este também foi detectado pelo Fred Fire Ele indica que este ataque aparece normalmente em cavalos de Troia e Vermes Vou eliminar este processo Este último ao que parece não foi detectado pelo Fred Fire Este foi detectado como um cavalo de Troia Este também foi detectado Vou eliminar o processo Este também foi detectado Vou eliminar este processo Este também foi detectado pelo Fred Fire Este também foi detectado Como um risco muito alto Vou eliminar o processo Este acabou de chegar Também foi detectado como um risco muito alto Ameaça em potencial Vou eliminar o processo Este último ao que parece não foi detectado pelo Fred Fire Este foi detectado pelo Fred Fire Este foi detectado pelo Fred Fire como um risco muito alto Vou eliminar este processo Vou eliminar este processo E o último link Foi detectado como um risco muito alto Vou eliminar este processo Vou eliminar este processo Vou eliminar este processo Vou fazer uma verificação completa com o Fred Fire E retorno ao final do Fred Fire E retorno ao final com os resultados Ao final do escaneamento do Fred Fire Nada foi encontrado Vou eliminar o Fred Fire Vou agora fazer uma limpeza dos arquivos temporários com o Ccleaner Ok Vou fazer um escaneamento com o Comodo Cleaning Essentials Retorno após a reinicialização com os resultados Ao final do escaneamento do Comodo Cleaning Essentials Foram encontradas três ameaças Uma alteração no Master Boot Record Este aqui é um falso positivo Porque diz respeito a um arquivo do próprio Fred Fire Eu vou desabilitar esta opção E este último sim, é uma ameaça Então temos duas ameaças detectadas pelo Comodo Cleaning Essentials Ok Agora o computador será reinicializado E eu volto logo em seguida com os resultados Do escaneamento do Malwarebytes Ao final do escaneamento do Malwarebytes Foram encontrados cinco objetos infectados Um Trojan Agent como arquivo Arquivos do Worm Outrun Mas como chaves de registro Trojan Agent e Hijack Shell Um arquivo e quatro chaves de registro Vamos eliminá-los todos Eu vou agora fazer o escaneamento com o Hitman Pro Retorno ao final com os resultados Ao final do escaneamento do Hitman Pro Foi detectado um Trojan Bem, vou eliminá-lo agora Vou agora fazer o escaneamento com o Super Antispyware E retorno ao final com os resultados Ao final do escaneamento do Super Antispyware Nada foi encontrado Vou agora fazer um escaneamento com o Norton Power Eraser E retorno ao final com os resultados Ao final do escaneamento do Norton Power Eraser Ele encontrou apenas uma DLL suspeita Eu estive investigando E nplogon.dll É muito provavelmente um arquivo de malware Bem, meu veredicto sobre o ThreatFire versão 4.7 O ThreatFire falhou na detecção de algumas ameaças Mas, de forma geral Foi bem neste teste para um produto gratuito O ThreatFire é um software que não deve ser usado de forma isolada Mas sim em combinação com o antivírus Desde que este antivírus não conte com a proteção de um módulo HIPS Para evitar assim o risco de incompatibilidades Bem, era isto por hoje Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões E visitem meu blog Seumicroseguro.com O meu Twitter E também o meu canal no YouTube É VictorH2007 Muito obrigado a todos pela assistência deste vídeo E até a próxima Tchau Tchau Tchau